Manas e manos na diáspora. Manos e manos da resistência. Dia 24 de junho, na Bélgica, em Bruxelas, haverá uma mega manifestação. Das 10h até as 14h. Não faltam, não faltam. Venham, venham, venham. Estamos a convidar todos os angolanos na diáspora. Quando falamos de angolanos, falamos angolanos de Cabine da Cunene, angolanos que vivem na diáspora. Estão convidados na mega manifestação no dia 24 de junho, em Bruxelas, frente do Parlamento Europeu. É o tempo de nós reivindicarmos nossos direitos. É o tempo de defender os direitos humanos. Este tempo não é o tempo de choramingar e chorar embaixo dos cobertores. Não é o tempo de lamentações, mas é o tempo de levantar e reivindicar os nossos direitos. Reivindicar os direitos dos nossos irmãos, das nossas crianças que não têm vozes. Vamos na manifestação, meus irmãos. Estamos aqui na diáspora. Vamos fazer ouvir as nossas vozes aqui na diáspora. Que as instituições internacionais saibam da situação que está passando em Angola. Em Angola não tem a democracia. Em Angola não existe a liberdade da expressão. Angola é um país com sistema ditador. Angola é um país com sistema que o povo angolano vive na opressão. O povo angolano vive deprimidos. Em Angola não se pode falar. Os ativistas estão presos até agora. Só porque defenderam seus direitos. Ativistas estão presos inocentemente. O Tanás e o Luther King. Até agora. Isso é injusto. Qual é o país é este que as pessoas não podem falar? Qual é o país é este que a população vive na opressão? Quando alguém fala, vai preso. Ou está morto. Ou está ameaçado à morte. Qual é o país é este? Queremos viver, continuar a viver nesse país. Queremos uma Angola onde as pessoas não têm a liberdade de se expressarem. Este é Angola que nós queremos. Queremos uma Angola onde as crianças comem no lixo. Queremos uma Angola onde a maioria da juventude não tem trabalho. E existe muita delinquência. Queremos uma Angola onde as pessoas não têm a liberdade de fazer a sua escolha. Queremos uma Angola onde as pessoas não têm a liberdade de se expressarem. Onde está a democracia? Então, nós irmãos na diáspora, nós irmãos na resistência, vamos levantar e fazer ouvir as nossas vozes. Vamos defender os direitos humanos. Os europeus defendem os direitos humanos. Eles que meteram o sistema da democracia. Eles é que defendem a democracia. Então, nós vamos na União Europeia. Vamos gritar e fazer ouvir as nossas vozes. Porque as instituições europeias têm que saber, têm que ter o conhecimento da situação que o povo angolano está vivendo. Porque nós todos soubemos que o povo angolano está a viver oprimidos. O povo não pode falar. O povo não pode se expressar. O governo só quer aplauso. Quer dizer, temos que aplaudir. Tudo que eles fazem, temos que aplaudir. Abaixo a opressão. Viva a democracia. Viva a liberdade da expressão. Vamos lutar pelos direitos humanos. O ser humano tem direito. O ser humano tem direito de se expressarem. Os nossos irmãos ativistas até agora estão presos inocentemente. Que país é este que as pessoas não podem defender os seus direitos? Que país é este que as pessoas não podem falar? O povo é ameaçado. Que país é este? Queremos mudança. O sistema da governação angolana é um sistema que não funciona. Então, queremos a mudança. É por isso, meus irmãos, na diáspora, não dormem. Levantem. Nós, tu, todos nós é que vamos trazer a mudança no nosso país. A união faz força. Todos nós temos que reivindicar os nossos direitos. Quem acha que tem direito, então tem que reivindicar o seu direito. Então, meus irmãos na diáspora, angolanos na diáspora, dia 24 de junho, na Bélgica, em Bruxelas, Vem, vamos fazer ouvir as nossas vozes. Queremos a democracia em Angola. Queremos a liberdade da expressão em Angola. Queremos a mudança em Angola. Queremos a transparência em Angola. 46 anos é muito. Basta. O povo está vivendo a opressão. Na prisão. Queremos a liberdade e a paz. Então, dia 24 de junho, não falte. Estaremos à vossa espera. Bye.